Eu aqui morrendo, agora, há tanta solidão Agora já não aguento mais você As lágrimas cegaram, o coração sangrando Todo esse sofrimento é só ouvir luz da mão Se ainda quer me pensar vendo, amanhã você chora Vou arrumar as malas, já tô indo embora Já não suporto mais a tanta humilhação Eu não sou seu brinquedo pra você Se eu passar, te amar é meu defeito Isso deve acabar, eu não sou seu brinquedo Pra você se eu passar, te amar é meu defeito Isso deve acabar Vamos, música! E o grite, o grite, o grite, o grite, o grite Maravilhão! Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado por encerrar o seu encontro Prazer, prazer Obrigado